Eu não tô bem, tá doendo o coração O médico falou que eu tô com hipertensão Já feri minha pressão arterial Tá dando 18 por 6, o sono não é nada normal Excesso de sal Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Amor, volta pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Amor, volta pra casa, eu tô morrendo de vontade Volta pra minha vida, bebê! Eu tô bem, tá doendo o coração O médico falou que eu tô com hipertensão Já feri minha pressão arterial Tá dando 18 por 6, o sono não é nada normal Excesso de sal Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Saudade, saudade Amor, volta pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade, saudade Saudade de você que ainda é minha metade Saudade, saudade Amor, volta pra casa, eu tô com saudade Saudade Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade, saudade Amor, volta pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade, saudade Saudade, saudade Soppは, volta pra casa, eu tô morrendo de vontade Saudade, saudade Saudade, saudade